Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, estou me recuperando de uma amidalite por isso estou há alguns dias aí fora, mas estamos tentando trazer o conteúdo para vocês inclusive ontem cobrindo lá na Alerj, cobrindo em campo, então todo esse trabalho que a gente faz aqui é patrocinado por vocês, se puderem colaborar através da contribuição no Pix na chave do Pix aí no primeiro comentário, vocês ajudam esse trabalho que estamos fazendo como eu estou com esse problema na minha garganta, me desculpem também antecipadamente caso o tom da voz fique um pouco baixo para vocês pessoal, está tendo muito burburinho em questão do TSE, apuração de votos, forças armadas e tudo mais agora uma coisa já ficou muito claro hoje, e é isso que eu preciso trazer aqui para vocês que essa situação toda, muito provavelmente, já está antecipando problemas futuros o Lula hoje, ontem ele foi em contagem, fracasso total e hoje ele esteve em juiz de fora o juiz de fora tem um simbolismo muito importante, o próprio presidente fala que ali ele nasceu de novo, e o juiz de fora teve a presença do Lula eu vou deixar algumas imagens para vocês, porém antes eu quero fechar o meu raciocínio aqui o Tribunal Superior Eleitoral está partindo para cima das forças armadas e as forças armadas para cima do Tribunal Superior Eleitoral e hoje saiu a notícia principal aqui desse vídeo que é a desistência de alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral com relação ao Centro de Transparência Eleitoral o CTE, eu tenho falado muito do CTE aqui nesse canal o CTE é um centro, não, perdão, o conselho para poder reunir parte da sociedade civil aí coloca aí o AB, forças armadas parte, uma comissão do Senado, uma comissão da Câmara dos Deputados então são vários setores que vão reunir observar o que está sendo colocado nas eleições a preparação das eleições, todo o processo eleitoral e a partir dali você fazer sugestões o único, o órgão, a Polícia Federal também está perdão, esqueci da Polícia Federal a Polícia Federal fez algumas orientações e as forças armadas também porém o que está dando o que falar são as orientações das forças armadas que inclusive não foi tornado público pelo Tribunal Superior Eleitoral e aí existe um pé de guerra nesse exato momento porque as forças armadas fez um ultimato para a UTSER dizendo que se eles não divulgarem quem divulgará serão as próprias forças armadas porque eles fariam isso se não fosse por conta de um constrangimento causado pelas forças armadas que identificou algumas falhas na visão das forças armadas e a partir daí fizeram sugestões o conselho, esse CETE CTE era justamente para isso essa era a função principal então agora eles voltando atrás eles simplesmente estão passando recibo em uma situação muito grave inclusive eu quero fazer um convite a vocês tem o documentário 2000 Mills que é um documentário que fala sobre aqueles problemas que aconteceram nas eleições de 2020 nos Estados Unidos esse documentário eu publiquei ele legendado para você aí que tem dificuldade com o inglês esse documentário está legendado no canal do Telegram do Vista Pátria você pode abrir a abinha na descrição você vai entrar no Telegram e vai estar fixado lá em cima o vídeo na íntegra para você assistir esse documentário vale muito a pena está lá de graça para você assistir então simplesmente as forças armadas agora podem ser retiradas do processo eleitoral com o encerramento desse conselho proposto por alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral eles realmente não gostam de ser questionados e a prova está aí e para a gente fechar aqui o vídeo minha voz não está muito boa para ficar falando muito tema vamos fazer a comparação o presidente hoje esteve no Paraná foi ovacionado enquanto o Lula foi recebido sim sim vejam por várias pessoas em Minas Gerais porém eram apoiadores do presidente Bolsonaro porque quando se tratava ali dos apoiadores do Lula a coisa não ficou nada boa eu vou deixar a imagem aqui com vocês peço que se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com mais pessoas ajuda bastante o nosso trabalho e quem puder colaborar conosco também tem o Seja Membro tem o Pix tem a Conta Corrente tudo embaixo para vocês poderem ajudar o nosso trabalho e não deixe de assistir esse vídeo lá no nosso canal no Telegram fique aí com as imagens da recepção do Lula hoje em Juiz de Fora forte abraço a todos tchau tchau lotado lotado aí o líder das pesquisas lotado caraca agora fodeu mesmo agora o cara ganha mesmo lá dentro lotado não tem onde caber mais gente cara nós estamos fudidos não acho que o povo está muito acomodado o povo não tem que se unir mais tem pouca gente aqui sem dúvida isso é verdade quase ninguém o Lula é capitão Lula é capitão Lula é capitão pessoal linda vinde fora não vai aceitar não vai aceitar några vinde fora nada não vai aceitar A CIDADE NO BRASIL Sem contar que a gente está no horário de saída de aula, então tem muitos estudantes que estão aqui só de passagem e outros só tentando ver o que está acontecendo. Tem que ficar de olho porque senão roubo meu celular. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Música Movimento preciso de fora para conter o avanço desse corrupto em nossa cidade Nós não vamos aceitar Esse carnista tem de volta para a cadeia Esse estafado Nós estamos aqui nos mobilizando Mostrando a recepção que esse estafado, corrupto, vagabundo Tem na nossa cidade Que é patriota O Instituto Fora é patriota